Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues, para nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Olá, boa tarde. Agora são duas horas e treze minutos. Falamos ao vivo aqui do plenário da Assembleia, onde acaba de iniciar a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira. Vamos acompanhar agora, o deputado Sargento Rodrigues está fazendo a leitura da ata da reunião anterior, lembrando que o funcionamento da casa ainda continua de forma preferencialmente remota. É aprovada sem restrições. O deputado Coronel Sander, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante no ofício 748-2021, encaminhando a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado relativo ao exercício 2020. do presidente do Tribunal de Contas e de ofícios, estuposto à presidência, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. quando lhes são encaminhados os projetos de lei 2659, 2661 a 2665, 2667, 2668, 2671 e 2674 a 2676 de 2021. os requerimentos 7766, 793 a 7915, 7917, 7921 a 7924, 7926 a 7927, 7931, 7933 e 7956 a 7959 de 2021. e comunicações da Comissão de Segurança Pública, proferem discursos os deputados Dalva Ribeiro Silva, Coronel Santos, Sargento Rodrigues, Alex Santiago e Doutor Jean Freire. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, desde sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei 2576 de 2021 seja distribuído às comissões de Justiça e Agropecuária e de Defesa do Consumidor, ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Informo ao plenário que foram aprovados nos termos do paráfroco único, no artigo 73 do Regimento Interno, os requerimentos 7.915, 7.917, 7.921, 7.924 e 7.933 de 2021, e da ciência da comunicação hoje apresentada. Nesse passo, a presidência determina que seja feito um minuto de silêncio e sinal de pesar pelos profissionais de enfermagem que faleceram na linha de frente do Covid-19. Após uma homenagem póstuma, suscita a questão de ordem, o deputado Cleitinho Azevedo. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados cada um por sua vez. Os requerimentos 2.339, 2.019, na forma do substitutivo número 1, 4.051, 4.053, 4.055, 5.887, 7.747. Este, na forma do substitutivo número 1, 7.637, 7.679, 7.699. Este, na forma do substitutivo número 1, ato contínuo. O presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos. Se encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhora presidente. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores e às oradoras inscritas para o grande expediente. Nesse momento, transfira a presidência ao deputado Bartô para que eu possa fazer uso da tribuna. Boa tarde a todos. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham nesta sessão plenária. Todo o povo mineiro que nos acompanha através das redes sociais, dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E hoje, gente, uma data extremamente emblemática, uma data importante do 13 de maio, dia da Lei Áurea, dia da abolição da escravatura, e que eu quero destacar aqui o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. E um dia é esse, presidente, que eu assumo a presidência dos trabalhos dessa sessão legislativa nessa Casa tão importante. Essa é uma data muito emblemática de luta e que a ocupação que faço hoje da presidência dos trabalhos nessa Casa traduz a minha esperança e a minha expectativa de que dias melhores virão para nós, negros e negras brasileiros. Não é uma data de um acontecimento do passado. Os 300 anos de escravidão dos negros não se encerrou com o decreto da abolição do dia 13 de maio. Ainda há muito e muitos a serem libertos. Esse passado se reflete hoje no racismo institucional. O negro que naquela época e os negros que saíram da escravidão empobrecidos, sem casa, sem nenhum suporte, continuam sem políticas públicas, continuam sendo discriminados e açoitados. 133 anos depois, a chibatada de hoje é a exclusão, falta de oportunidades, de preconceito e da fome. O racismo estrutural é esse que coloca as pessoas negras e pretas à margem. Nós somos maioria nas periferias. Estamos longe dos grandes centros urbanos, dos centros de saúde, do saneamento básico, das escolas, dos espaços de decisão e do poder. O racismo estrutural é o que nos leva em ter somente em 2018, pela primeira vez eleitas mulheres negras para essa casa legislativa do povo mineiro. E eu me orgulho muito de ser uma dessas mulheres negras, deputadas mineiras, ao lado das minhas colegas Leninha e Andréia. O racismo estrutural é esse que naturaliza a violência contra os negros, especialmente contra as mulheres negras. O Atlas da Violência do ano passado mostrou que, de 2008 a 2018, a taxa de assassinato dos negros subiu 11,5%, enquanto a de não negro caiu 12,9%. O racismo estrutural é o que faz com que a diferença salarial de brancos e negros com o ensino superior, nós não estamos falando aqui de pessoas que não se dedicaram ao estudo e que não tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade de fazer o ensino superior. Estou falando de brancos e negros com o ensino superior. Essa diferença é de 31%, como mostra o PNAD de 2019 do IBGE. E sabe, gente, quem é essa parcela da população que ganha 31% a menos? Somos nós, negros. Ainda hoje, a história romantiza a nossa realidade, como se tudo tivesse mudado num dia 13 de maio. Durante a pandemia, mais uma vez, os negros foram os mais atingidos, os que mais morreram e são os menos vacinados. Esse conjunto de fatores não é uma coincidência ou acaso. Em março deste ano, os brancos representavam quase o dobro na comparação entre pardos e negros que foram vacinados. Não ter a honestidade de assumir a relação da nossa história com todos esses dados é uma desonestidade e é uma covardia. É fácil falar em meritocracia, quando a cor da pele não te condena desde o primeiro dia do nascimento. Não basta ser, não ser racista. Temos que ser antirracista. Essa é uma luta de todos nós, senhores e senhoras. Essa é uma luta da nossa sociedade. Não importa a cor da pele, para que tenhamos uma sociedade justa. Precisamos de todos e todas nessa luta. Enquanto essa não for uma luta de todos, homens, mulheres, brancos, pardos, negros, nós não vamos evoluir. E eu falo tudo isso sabendo bem da dificuldade e da luta que é para o negro chegar nesta tribuna. Que é para o negro estar, presidente Partou, na condição de presidente da sessão legislativa ordinária de uma casa legislativa. Eu não posso estar aqui e não falar de todas essas desigualdades. Eu estou aqui representando toda essa parcela da população e nós não somos poucos. Registro aqui. Nós falamos muito de minoria. Incluímos os negros, os pardos, as mulheres negras e minorias. Minoria social. Aquela que não consegue estar nos espaços de decisão, especialmente decisão política. Mas nós, negros e negras, somos maioria. Somos 54% da população brasileira. Eu digo para você, negro, negra, mulher preta, que se orgulhe da sua história, que é a minha também, porque nós nos orgulhamos da nossa cor e sabemos a contribuição que damos ao nosso Brasil. Antes de encerrar, presidente, eu quero aqui também fazer menção ao dia 15 de maio, que é o dia do assistente social, minha profissão, minha categoria. E eu tenho muito orgulho da minha profissão, porque eu escolhi há muitos anos atrás e eu tinha a certeza que como assistente social eu poderia contribuir muito para que a sociedade pudesse ser melhor para os que venham depois de mim. Quando a gente se forma no juramento, e eu fui juramentista da minha turma, o nosso compromisso é a luta pela defesa, garantia e ampliação dos direitos sociais para a dignidade humana e a justiça social. E olha, nos últimos anos, e eu tive a oportunidade de, no ano de 2019, de 2020, fazendo pronunciamento também nessa data, a gente percebe que os impactos das desigualdades sociais aumentaram. Infelizmente, as negligências de um governo federal que se orienta a partir do ódio, a partir do preconceito, do corte de investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e na área social. Não é por algum acaso que, neste ano, o tema do 15 de maio é há mais de 500 anos, sempre na linha de frente, discutindo o trabalho e resistência dos povos originários, comunidades tradicionais. Um tema que, inclusive, nós tratamos na frente parlamentar em defesa dos povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da qual sou, inclusive, uma das coordenadoras. Com a pandemia, a responsabilidade do assistente social aumentou, porque vivemos o empobrecimento da nossa população, o aumento do desemprego, que já atinge mais de 14 milhões de pessoas. A nossa luta e atuação passou a ser por direitos básicos, como direito à vida e à comida. Eu falei aqui de um estudo recente, quando eu estava fazendo menção à nossa luta contra o racismo, de um estudo da UFMG que mostrou que seis a cada dez brasileiros se encontram em situação de insegurança alimentar. As pessoas estão indo morar na rua porque não têm renda para arcar com o custo dos aluguéis. E, ao mesmo tempo, o governo corta os recursos e praticamente acaba com a política habitacional. E temos notícias que, aqui em Minas, a COAB, que é a Companhia de Habitação Mineira, é alvo até de uma suspeita de extinção. Fui notificada há uns dias atrás por servidores, por pessoas militantes do movimento de habitação, com essa grande e grave preocupação. Um dos princípios do serviço social é ampliar a consolidação da cidadania. Nós trabalhamos com a coletividade. Nessa pandemia, as pessoas foram convidadas a pensar mais de forma coletiva. É bem verdade que nem todos aceitaram esse convite, mas ele está feito. E nós temos muito para conquistar. Com a valorização e o reconhecimento do trabalho do assistente social. Inclusive, eu quero destacar aqui que ainda temos que buscar garantir a implementação da Lei 13.935 de 2019, Lei Federal, que determina a presença dos assistentes sociais nas escolas de educação básica, juntamente com os psicólogos. Temos que trabalhar pelo fortalecimento dos SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Eu quero dizer para os meus colegas assistentes sociais, para as minhas amigas assistentes sociais, porque é uma profissão formada pela maioria de mulheres, que quanto maior for o desafio, o aumento das vulnerabilidades, maior será a nossa coragem e a nossa missão. E que vocês possam contar comigo nessa caminhada, seja na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ou seja, pelos campos de batalha da nossa sociedade. Quero deixar aqui um abraço também especial para o Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais e desejar aí bons trabalhos numa luta que é incensante, mas que nós temos muita condição de buscar a garantia da melhoria da vida do nosso povo. Muito obrigada, presidente. Parabéns, deputada Ana Paula, e sim, devemos sempre prezar para o respeito entre os indivíduos, depende de classe, cor, condição social ou gênero. Repasso a palavra à presidente, deputada Ana Paula Sequeira. Com a palavra para o seu pronunciamento, o deputado Virgílio Guimarães. Senhora presidenta, deputada Ana Paula, senhores deputados e deputadas, com muita tristeza que comunico a casa o oferecimento do radialista, do locutor da cidade de Pouso Alegre, Eduardo Ferreira. Conhecido, um amigo nosso, conhecido de todo o sul de Minas, ele, natural de Varginha, mas radicado há muito tempo na cidade de Pouso Alegre, aqui entre vários amigos. Sei que hoje é uma tristeza de uma região inteira, desde o nosso querido prefeito, o Rafael Simões, desde os partidos da oposição, que fazem oposição a ele, os meus companheiros do PT, todos hoje estão tristes com isso, com esse oferecimento tão precoce, mais uma vítima dessa terrível, dessa terrível pandemia do Covid-19. Portanto, senhora presidenta, em nome até de tantos amigos, de tantos, aqueles que esperavam tanto até de uma futura vida política dele, talvez, e também extensivo a todos aqueles que tristemente registram perda de algum ente querido, eu pediria um minuto de silêncio em memória do querido Eduardo Ferreira. Se possível, presidente. É regimental, procedemos um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Muito obrigado a todos. Fico aqui. Uma pequena correção, o Eduardo Ferreira, essa pessoa que acabamos de homenagear. Mas eu tomo a palavra, hoje, senhora presidenta, um 13 de maio, que registra tantos acontecimentos na área religiosa, na área política, mas, naturalmente, eu quero deixar registrado aqui o meu pronunciamento, dedicar a esse dia que é lembrado como o dia da libertação dos escravos no Brasil. Sem dúvida, foi uma data muito importante. Sem dúvida, a princesa Isabel, que era governante, regente, naquele momento, teve um papel importante ao assinar essa tão retardada, tão retardatária lei que veio no Brasil, quem sabe, o último país, o último país do mundo ocidental, das Américas, abolir a escravidão. Mas, tarde ou cedo, essa conquista deve ser registrada, deve ser memorada em todos aqueles que lutaram. Mas eu queria aproveitar essa data para uma multitude recorrente que eu tenho nessas datas, que é relembrar de alguma figura esquecida, pouco referenciada pela história oficial. Eu sei que a abolição, todos eles que são abolição da escravatura no Brasil, todos são merecidos, até mesmo a princesa Isabel, então, rainha regente. Ela era regente, o pai dela estava em viagem licenciada, e ela foi lembrada por isso. Quero fazer justiça também à luta de pessoas de descendência afro, fazendo patrocínio, André Rebouças, que são festejados nessa data, que, inclusive, abriram mão de suas convicções republicanas, tenho dúvida se seria necessário isso, para aderir a uma proposta da continuidade da monarquia. Tudo isso, de fato, ocorreu. Mas, não poderia deixar de resistir, foi a luta negra, e o sofrimento negro, dos negros escravizados, e não apenas desses descendentes aos quais me referi, quase todos eles também de origem mestiça, mas justiça seja feita. Merecer as homenagens da história, mas uma história que não tem sido justa, não tem sido justa sequer com aqueles que, de fato, morreram, padeceram e lutaram para que tal acontecesse. Eu queria até registrar que, procurando os arquivos hoje sobre a comemoração, já na época, de 1888, da libertação dos escravos, me deparei lá, fotografia de pessoas importantes do Império naquela época, o escritor Machado de Assis, que eu sou um admirador de uma maneira fervorosa do texto, da literatura de Machado de Assis, mas eu nunca percebi nele um militante pela causa anti-escravagista, nunca percebi. Tem alguns contos do Machado de Assis que até me causa uma certa estranheza, eu queria dizer isso aqui também, da mesma forma que eu admiro, eu não posso deixar de ver o que, o que eu vou chamar do pai e mãe, pai contra mãe, uma coisa assim, o que eu vou chamar do espelho, algumas coisas dele meio estranhas. Não que ele fosse escravagista, não, nem poderia, com a ascendência que ele tem. É uma pessoa que nasceu negra, está no seu registro nascimento, nasceu criança negra, no seu atestado de óbito, morreu um homem branco, ou seja, o imperialismo branco fez com que, depois que ele se tornou uma pessoa importante, ele passasse a clarear como se fosse possível isso. Nasceu negro e morreu branco, porque ele era o principal escritor do Brasil, fundador da Academia Brasileira. Mas e onde está na história o registro de pessoas feito o Chico da Matilde, que foi o responsável direto pela primeira abolição dos escravos no Brasil, pela luta. Aquele jangadeiro, filho de escravas, filho negro, jangadeiro, que conquistou por esforço próprio um posto de prático de porto da Capitania de Fortaleza, fez a primeira greve geral no Brasil, fechando o porto para não haver desembarques, movimentação de escravos, de navios negreiros ali, ele conseguiu bloquear todo o porto, tirar todos os jangadeiros que fizeram esse movimento paredista, grevista, e depois uma greve que se estendeu a todas as categorias de trabalhadores de Fortaleza e região, e com isso levou a paralisação completa do porto e também da cidade de Fortaleza, o que abrigou seis anos antes da abolição dos escravos no Brasil, houvesse a abolição dos escravos da província do Ceará. Foi assinado ali, foi uma vitória espetacular do Francisco do Nascimento, Chico da Matilde, depois conhecido como Dragão do Mar, pelos discursos que faziam inflamados, como se incendiasse todo com o seu discurso, com a sua palavra, e teve essa conquista impressionante, nós tivemos depois uma homenagem muito tardia do governo Lula, com a criação da Universidade Afro-Brasileira, onde a nossa companheira que deu a UFMG, a professora Nilma, fosse reitora daquela Universidade do Estado da Cidade de Redenção, que fez ali uma homenagem à conquista antecipada do povo cearense. Então, tem heróis esquecidos, e que eu faço questão de trazer aqui, da mesma forma que eu homenageei no Dia das Mães, uma matriarca lutadora, também desconhecida, que tem que se fazer o registro, a grande Aquatune, poucos sabem que ela existiu, uma princesa do reino do Congo, que enfrentou depois da morte de seu pai, de seu marido, liderou um exército de 10 mil guerreiros africanos, negros, para tentar, numa tentativa de expulsar Portugal da África e acabar com a escravidão, aquele odioso tráfico de escravos, claro que foi derrotada, e transformada em escrava, jogada num navio, num porão de um navio negreiro, vendida como escrava de reprodução no Brasil, conseguiu fugir grávida e fundou um quilombo no Brasil, fundadora de um quilombo, uma mulher, pouco lembrada até pela historiografia equilambola, ela fundou o maior quilombo, 130 anos de sobrevivência do quilombo, o maior quilombo já existente no Brasil, o quilombo de Palmares, o seu filho, Ganga Zumba, ela teve três filhos, Ganga Zumba, Ganga Lona e Sabina, o rei, o grande rei de Palmares, que foi seu filho, Ganga Zumba, e posteriormente o seu sobrinho, filho da sua filha Sabina, o Zumbi de Palmares, que foi o último rei de Palmares, um guerreiro fantástico, tudo isso fez de uma história de luta, de resistência anti-escravagista do Brasil, que às vezes fica oculta, uma história oficial, como se fosse ali apenas uma articulação política entre as classes dominantes, os fazendeiros, os agricultores, enfim, como se isso fosse o motor único da história, de jeito nenhum, precisa aqui, portanto, fazer justiça histórica aos esquecidos, ao dragão do mar, Chico da Matilde, um líder sindical incrível, porque não foi apenas um lutador pela abolicionista, não, foi um líder sindical, organizou o sindicato dos jogadeiros, organizou a greve geral, a primeira do Brasil, talvez uma das primeiras na história das Américas, foi alguns anos antes da histórica greve geral de Chicago, quando eu falo de greve geral, não é que é do país inteiro, mas de todas as categorias profissionais, um grande sindicalista, um grande abolicionista, e que depois se engaja na luta pela República, vitoriosa na sequência, se insurge contra a República por não conceder o direito de voto às mulheres, que eu saiba, foi o primeiro sufragista masculino desse país, não é lembrado, portanto, a coisa fantástica se tratando do século XIX, um lutador, abolicionista, republicano, sindicalista, grevista, lutador pelo direito de todos os trabalhadores, e depois um feminista militante, até o final dos seus dias, faleceu sem ver a vitória do sufragio feminino, e registro também essa homenagem a uma mulher negra, são tantas, já lembrei de outras aqui, mulheres negras, inclusive entre os grandes escritores, que nós todos lembramos, é do patrocínio, sem dúvida, não quero diminuí-lo, hipótese nenhuma, mas eu não poderia de lembrar que teve muitos outros que foram esquecidos, que foram deixados de lado na luta mais árdua, a mais difícil, a mais sofrida, que foram exatamente aqueles que sofreram diretamente o peso da escravidão. fiquem aqui, portanto, o meu registro, que faço questão de fazê-lo, é uma data tão importante no Brasil, não quero aqui discutir uma certa manipulação histórica na vida, porque não quero diminuir ninguém, sequer a autora da lei que colocou um coroa igual a sua na padrinha do Brasil, na senhora parecida, querendo herdar, inclusive, do ponto de vista religioso, não quero discutir nada disso, eu quero apenas dizer que a luta continua, que a luta dos negros, a luta dos escravos continua contra a escravidão que se reproduz de formas mais modernas e mais atuais e com o progresso da humanidade, da tecnologia, das relações de trabalho, as lutas avançam também em novas vitórias, com certeza virão. Entendido. Obrigada, deputado Virgílio Guimarães, e de fato a nossa luta continua e é muito importante poder contar com parlamentares como o senhor que tem essa consciência e que consegue trazer a memória de tantas mulheres e de tantos negros e negras que fazem a nossa história e a nossa sociedade acontecer. não havendo outros oradores e oradoras inscritas, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, correspondendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação dos pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foi aprovado conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno o requerimento de número 7.967 de 2021 da Comissão de Desenvolvimento Econômico publica-se para fins do artigo 104 do regimento interno em 13 de maio de 2021 Votação de requerimentos Peço aos senhores e senhoras deputadas que se organizem para votação no Sistema Sileges Em votação requerimento de número 2.497 de 2019 da Comissão dos Direitos da Mulher A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges Em votação o substitutivo número 1 Neste momento os deputados votam o requerimento da Comissão dos Direitos da Mulher em que pede que seja encaminhado ao governador do estado ao secretário de estado de segurança pública e ao secretário de estado de administração prisional em pedido de informações sobre a estrutura os recursos humanos disponíveis e a área de ação da Patrulha Preventiva da Violência Doméstica na cidade e na zona rural de Montes Claros município do norte do estado votaram sim seis senhoras e senhores deputado e votaram não e nenhum deputado no total de seis votos está aprovado o substitutivo número 1 votação do requerimento de número 3.952 de 2019 da Comissão de Participação Popular a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o requerimento o requerimento que os deputados votam agora é de autoria da Comissão de Participação Popular e nele pede que seja encaminhado a presidente da empresa de pesquisa agropecuária do estado de Minas Gerais a EPAMIG um pedido de informações sobre a possibilidade de implantar e manter unidades demonstrativas e de produção de sementes crioulas e de bancos de sementes crioulas nas regiões de maior concentração de agricultores familiares do estado principalmente na unidade campo experimental de Acauã votaram sim oito senhores e senhoras deputadas não houve voto contrário peço aos senhores e senhoras deputadas que estão conectados na nossa sessão plenária para que acessem a plataforma Cileges para votação dos requerimentos está aprovado o requerimento de número 3.952 de 2019 votação do requerimento 3.953 de 2019 da comissão de participação popular a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o requerimento também de autoria da comissão de participação popular esse requerimento pede informações ao reitor da universidade estadual de montes claros sobre o planejamento da instituição a partir de 2020 para a consolidação e aprimoramento dos programas de pós-graduação no âmbito do apoio aos programas de pós-graduação do distrito censo da universidade da Unimodes votaram sim dez senhores e senhoras deputadas não houve voto contrário está aprovado o requerimento votação do requerimento de número quatro mil e setenta e oito de dois mil e dezenove da comissão de participação popular a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o requerimento o requerimento em votação também é da comissão de participação popular e requer que seja encaminhado ao chefe da polícia civil pedido de informações sobre o funcionamento do procedimento chamado perícias toxicológicas preliminares que é realizado pela instituição na região metropolitana de BH votaram sim onze senhores e senhoras deputada e não houve voto contrário aprovado o requerimento passo agora a presidência da sessão plenária para o deputado Bartô em votação requerimento número sete mil cinquenta e quatro dois mil e vinte da deputada Ana Paula Siqueira a mesa assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma silégios em votação requerimento em votação neste momento em votação o requerimento da deputada Ana Paula Siqueira que requer seja encaminhado a secretária de estado de educação pedido de informações sobre as razões do encerramento das atividades da escola estadual professora Amélia de Castro em dois mil e vinte e um assim como providências que serão adotadas por essa secretaria em relação aos servidores da escola registro o voto sim da deputada Ana Paula Siqueira assim sendo requerimento aprovado com quinze votos favoráveis nenhum em branco e nenhum não repasso a palavra para a presidente Ana Paula deputada Ana Paula Siqueira em votação do requerimento de número sete mil trezentos e quarenta e seis de dois mil e vinte e um do deputado Elismar Prado a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação o requerimento agora em votação um requerimento de autoria do deputado Elismar Prado nele ele pede que seja encaminhado ao diretor-presidente da companhia de saneamento de Minas Gerais um pedido de informações sobre as providências prometidas para o retorno do abastecimento normal de água nos bairros da região do Citrolândia na cidade de Betim votaram sim 15 senhores e senhoras deputadas não houve voto contrário aprovado o requerimento votação do requerimento de número 7.401 de 2021 no deputado professor Cleiton a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação o substitutivo número 1 o requerimento em votação do deputado professor Cleiton pede informações ao presidente da fundação hospitalar do estado de Minas Gerais a FEMIG ao secretário de estado de planejamento e gestão e ao diretor do hospital regional Antônio Dias em Patos de Minas sobre a transferência feita através de um contrato de gestão com a organização social do hospital regional Antônio Dias em Patos e que sejam apresentados os estudos técnicos sociais e gerenciais capazes de comprovar que essa transferência não levará a comprometimento dos atendimentos considerando especialmente que estamos em um momento de pandemia no requerimento o deputado professor Cleiton lista todos os documentos que ele quer receber senhoras e senhoras deputadas não houve voto contrário aprovado o substitutivo número 1 a votação do requerimento de número 7.446 de 2021 da deputada Ione Pinheiro a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria aprovação a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o substitutivo número 1 em votação requerimento da deputada Ione Pinheiro em que ela pede informações ao governador do estado sobre a previsão de expedição de carteira de identidade nos módulos novos instituídos no decreto de 2018 votaram sim 20 senhores e senhoras deputados não houve voto contrário aprovado o substitutivo número 1 votação do requerimento de número 7.665 de 2021 do deputado Dorgal Andrada a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o requerimento o requerimento em votação do deputado Dorgal Andrada pede informações ao secretário de estado de infraestrutura e mobilidade e diretor geral do DR informações sobre o motivo da paralisação das obras de recuperação e pavimentação da rodovia MG 338 exatamente no trecho localizado entre os municípios de Barbacena e Ibertioga votaram sim 21 senhores e senhoras deputados não houve voto contrário aprovado o requerimento votação do requerimento de número 7706 de 2021 do deputado Mauro Tramonte a Assembleia a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o substitutivo número 1 o requerimento em votação de autoria do deputado Mauro Tramonte pede ao secretário de estado de saúde várias informações sobre o número de doses de vacina contra a covid que foram disponibilizadas para o efetivo da polícia militar e do corpo de bombeiros militar bem como data prevista para cada fase do plano de vacinação desses efetivos previsão de publicação de um cronograma para o contingente do interior e da capital e também a existência de alguma estratégia para priorizar unidades de comandos ou companhias de maior risco de contaminação votaram sim 20 senhores e senhoras deputadas não houve voto em branco está aprovado o substitutivo número 1 encerrada a votação dos requerimentos quero aproveitar a oportunidade e fazer aqui um convite a todos os senhores e senhoras deputadas e deputados e também a toda a nossa população mineira que nos acompanha para as 15h30 participarem da comissão da reunião extraordinária da comissão de defesa dos direitos da mulher comissão esta que sou presidente presidenta nesse próximo nesse bienio nós estaremos discutindo nesta audiência o lançamento do relatório e a cartilha dos sempre vivas do ano de 2021 então convido a todos e todas que possam participar conosco para conhecer essa produção que foi feita a muitas mãos por muitas mulheres e que foi coordenada pela nossa comissão em defesa dos direitos da mulher a presença também da nossa deputada ex-presidenta da comissão deputada Andréa de Jesus e participará também daqui a um pouquinho da nossa audiência às 15h30 a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 18 às 14h com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião e aí